Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de terminados. Este se não estou em erro vai ser o meu último vídeo do ano de 2021 e vamos terminar o ano com terminados. Portanto, hoje tenho aqui este saco que, eu sei, não fiz um vídeo de terminados assim há tanto tempo, devem-se ter passado para aí dois meses. No entanto, eu tenho terminado muita coisa. Claro que há imensos produtos pequeninos, tipo minis ou deluxe, de caixinhas e de calendários, etc, que eu terminei e por isso é que se calhar tenho tanta coisa tão rapidamente. No entanto, hoje vamos falar de produtos terminados e, no caso, este é o vídeo de produtos terminados número 23, que é onde eu recolho o meu lixo cosmético todo e vos digo como é que foi o produto até ao fim. Portanto, do início até ao fim, se voltaria a comprar, se gostei, se não gostei. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Eu vou ser breve, até porque há muitos produtos que não dá para ter uma opinião assim tão estruturada porque foram produtos que eu utilizei durante muito pouco tempo. Primeiro produto que está aqui em cima, isto foi um produto até bastante grande que veio numa caixinha do Look Fantastic, 125 ml, eu acho que isto era full size e era um cleanser da marca E-Cooking. Ele tinha, se não estou em erro, vitamina E, extrato de pepino. Eu sei que ele especificamente era aconselhado para peles mistas oleaises, eu gostei muito. Ele saía em gel e deixava a pele bastante purificada. Era daqueles que a sensação na pele, depois de lavar, era tipo fresca, seca. Esta marca, se não estou em erro, é vegan e cruelty free. Exato, vegan e cruelty free. Depois tenho este shampoo seco da Vela, que eu não gostei nada, não volto a comprar isto. Shockwave Style Refresh and Volume. Não gostei nada, o cheiro era horrível, parecia que ia literalmente intoxicar-me. Aquele cheiro mesmo, quase cheiro a laca, muito atóxico. O cabelo ficava rijo e não ficava com um aspecto mais limpo, se é que me entendem. Depois, ainda em cabelo, tenho aqui dois produtos que eu adoro. Este aqui saiu no calendário da Devento deste Ângelo Fantástico. Aliás, foi o primeiro produto que eu experimento é do calendário da Devento e apareceu logo no meu vídeo de favoritos do mês e também apareceu no meu vídeo tudo sobre os meus produtos de cabelo, tudo sobre o meu cabelo, os produtos que eu uso no meu cabelo. Este produto já está no meu top 5 melhores produtos que eu já experimentei para o cabelo, sem dúvida alguma. Aliás, eu já tenho o tamanho grande. Este é o Color Wow Dream Coat Supernatural Spray. Este é um spray basicamente que aplicamos no cabelo. Tirar o excesso de água, mas ainda sem se ter secado o cabelo. Aplicar nas mechas de cabelo, ele é ativo com o calor e deixa o cabelo brilhante e sem frizz durante duas ou três, duas ou três não, três ou quatro lavagens. Adorei. Este é um também um bocadinho mais skinninho, 50 ml, mas já tenho o grande para substituir. Este é daqueles produtos que eu não vou voltar a ficar sem. E depois, este óleo de finalizador da Kiehl's que eu também já falei várias vezes aqui no canal. É um dos meus óleos favoritos, já tive para aí uns três ou quatro destes. Este é o Smoothing Oil Infused Leave-In Concentrate com óleo de argão e óleo de babasso. Tem aqueles óleos de leave-in que cheiram muito bem e deixam o cabelo muito hidratado para deixar brilho, hidratação, ajudar com as pontas pegadas. É dos meus óleos favoritos, está também no meu top de óleos favoritos. Portanto, não tenho de momento porque tenho o da Karastase por determinar e já tenho um novo Moroccan Oil, mas é de voltar a ter porque são os meus três que estão sempre em rotação. Pois, tenho aqui um mini gel de banho da Molten Brown. Este era de Ylang Ylang. Estes géis de banho são ótimos, gosto imenso. Depois, tenho uma vela. Esta veio no calendário da Rituals este ano de advento, que eu vou por aqui para vocês verem. Da linha Private Collection e era a Ori's Mimosa, que foi a única das quatro que vieram. Foi a única que eu já queimei. Sem dúvida que foi o meu cheiro favorito. Isto é um cheiro que eu sem dúvida que vou comprar ou em difusor, tipo os pauzinhos, ou em vela. Depois, tenho uma cola duo. Ainda tem um bocadinho, mas esta cola já está tão antiga, já está com um cheiro tão estranho que está na hora de me desfazer dela. Eu neste momento tenho duo, mas a de pincel. E prefiro do que esta assim. E tenho também uma caixa de pestanas da MAC e estas eram as número 3. Boas. As minhas favoritas, na verdade, são 20, que são só os cantinhos, mas pestanas, no geral, da MAC são ótimas. Ainda no segmento de cabelo, temos um shampoo seco da Batiste. Na verdade, eu acho que devemos ter mais aqui para dentro, mas assim de repente, com o shampoo seco da Batiste. Este é o cheiro a cereja. Estes estão sempre nestes vídeos. Depois, linha Blonde Absoluta, que era a Stase, também está sempre em rotação, que é das minhas linhas de cabelo favoritas. Esta é a máscara, portanto, não é a máscara violeta. É a máscara da linha Blonde, mas a outra, portanto, é extremamente hidratante, que é a Sica Extreme, que é a base de ácido hialurónico. Esta tem, ao contrário da roxa, a roxa é mais para matizar e corrigir o tom do loiro e esta é mais para hidratar e nutrir intensamente os cabelos loiros, principalmente os cabelos loiros que são descolorados e que ficam mesmo com aquela textura seca, desidratado mesmo. Esta máscara é maravilhosa. Tenho um condicionador Pantene, que demorei imenso tempo a terminar. Eu não desgostei, mas também não amei, portanto, sei lá, foi um produto que eu gostei de experimentar, mas provavelmente vou comprar agora depois de experimentar. Este é o Cedoso e Brilhante com Biotina e Proteína de Seda Condicionador para uma textura suave e sedosa de cabelo. Não achei incrível, não detestei. Foi tipo, it's fine, mas acho que mais ou menos volto a comprar a minha linha Dream Long. Gosto mais do que este, mas por exemplo eu gosto de estar experimentando coisas novas, portanto. Temos um Revlon Unique One. Este também é daqueles produtos que eu tenho sempre em rotação. Voltei a comprar o Aginal, o vermelho. Este é, portanto, enquanto este eu faço de 4 em 4 ou de 5 em 5 lavagens para secar o cabelo e deixar aquele aspecto brilhante, sem frio, etc. Este é o que eu vou fazendo nas lavagens no meio deste. Portanto, este aqui tem vários benefícios. Não é específico tão para brilho e antifreeze como este, mas este é mais do género para desembarçar o cabelo, para deixar um bocadinho mais de brilho, para ajudar a secar e protege também do calor. Este é super, super barato e é maravilhoso e tem vários cheiros. Depois, tenho uma espuma da Rituals, que eu amo. Estou sempre a rodar as espumas da Rituals. Esta é a Ritual of Sakura. Sem dúvida que eu amo tudo da Rituals. Quase tudo. Quase tudo, vá. Porque eu não experimentei tudo da Rituals. Mas tudo que eu experimentei eu gostei. As espumas é o meu produto favorito, sem dúvida. Temos esta caixinha. Eu pus aqui porque eu ainda estou a terminar todas. Estas cápsulas de Cleansing Oil de viagem vieram no Beauty Chest e eu levei as de viagem porque aproveitei, obviamente, eu fui viajar duas vezes em Dezembro e pensei... Por acaso, não fui duas vezes em Dezembro. Foi uma vez em Dezembro e uma vez no fim de Novembro. Mas no espaço de duas semanas eu fui viajar duas vezes, então levei das duas vezes. Ainda tenho quatro cápsulas que não estão em retrasia. Portanto, para encher, quase parecem aquelas cases de comprimidos, para encher com uma cápsula para cada dia, para desmaquilhar. Ainda trazia algumas extras e eu utilizei quase todas, só me sobraram quatro. Devo dizer que adorei. Eu nunca tinha experimentado o Cleansing Oil da Evlom e gostei muito. Portanto, sem dúvida que, obviamente, isto era o óleo de limpeza em cápsulas individuais. Eu achei conveniente a cena de virem cápsulas individuais e ser um processo de desmaquilhar com apenas uma cápsula, sabe? Portanto, não há o perigo de aplicarem o produto a mais ou o produto a menos. Lush Rose Argan. O meu condicionador de corpo favorito para o ducho de sempre. É caro, mas é absolutamente maravilhoso. Extraordinário. O cheiro é incrível. Inebriante o cheiro do Rose Argan e deixa a pele extremamente hidratada. Ele vem mesmo em creme e vocês, portanto, com a pele ainda mais molhada dentro do ducho, põem no corpo inteiro, deixam aquilo atuar tipo um minuto e restiram o excesso com água e a pele fica extremamente hidratada e já não precisam de aplicar creme de corpo a seguir. Mesmo as peles mais secas e acreditem que o meu corpo é daqueles corpos mesmo secos, 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 secos. Eu não me vou atrever a dizer que é o meu produto número 1 favorito da Lush, mas é um dos. Mas eu, claramente, tenho uma relação de amor com a Lush e, aliás, vocês vão conseguir ver isso porque eu tenho aqui mais terminados. Tenho duas máscaras de rosto da Lush. Eu tenho imensas coisas. Eu vou ali buscar só para vocês verem a quantidade de embalagens que eu tenho para devolver na Lush. Estão todas vazias, by the way. Temos um Vulcano, um produto para pets. Temos um hidratante para cabelo R&B que também está vazio. Um Rose Argan. Mas, esperem, dois Rose Argans. This is the best, ok? E depois, porque eu vos mostrei, portanto, eu tenho estas embalagens todas para ir devolver à Lush. You know what that means? Free masks! Temos aqui umas toalhitas desmaquilhantes da Colourpop. Esta é a marca de skincare da Colourpop, que é a 4th Ray Beauty. E estas eram as toalhitas que vieram de oferta na minha encomenda com a Colourpop. Eu acho que fiz esta encomenda no verão. Não, 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 não. Foi antes dos problemas com a alfátiga. Portanto, os problemas com a alfátiga começaram a dia 1 de julho. A encomenda antes. Eu acho que foi em maio, se não estou em erro. Não me lembro. Bem, eu sei que na altura até fiz um haul. Tenho quase certeza que foi em maio. Eles ofereceram umas toalhitas desmaquilhantes que eram também vegan, cruelty free e retiravam maquilhagem. Supostamente à prova d'água, não adorei. Eu sou esquisita com toalhitas. Na verdade, no geral, eu não ando toalhitas, mas eu sou esquisita com toalhitas e não amei estas. Eu acabo sempre por utilizá-las, nem que seja para limpar swatches ou o que for, mas não amei. Hoje temos uma lamousse da Chanel, que é um dos meus cleansers de rosto favoritos de sempre. Já rodei umas quantas destas e foi utilizado completamente até o fim. É um produto que, imaginem, não estou a utilizar sempre o mesmo. Vou rodando, vou experimentando cleansing gels e mousses. Produtos para limpar o rosto diferentes, mas eu acabo sempre por voltar à lamousse. Para aí há uns 3 anos que eu vou rodando e acabo sempre por voltar à lamousse. Lá está, está no meu top 3 produtos favoritos para limpar o rosto de sempre e para todas as peles. Um protetor solar da COSRX. Este é o Aloe Sun Smoothing Soothing Sun Cream com SPF 50, PA++. Este é dos melhores, a um preço mais acessível. Portanto, em termos de textura e valor. Porque texturas maravilhosas, eu no meu top 3 ponho o Supergoop. Ponho o La Roche-Posay Yalu B5, que também é mais puxadote. E depois ponho este no 3. E este já anda nos 15, 14, 13, 12 euros. Portanto, sem dúvida que se quiserem uma alternativa, um protetor solar que seja mesmo fino, 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 e se ativar na pele, mas que tenha um preço se calhar um bocadinho mais amigável, este foi o melhor que eu encontrei até hoje em termos de textura e valor. Obviamente que há protetor solar muito mais baratos, mas eu não acho que sejam tão incríveis. Portanto, este em relação à qualidade e preço é top. E aqui cremes de corpo. Um creme de corpo, aliás. Só um. Eu só tenho um creme de corpo. Ah, porque tinha dois Rose Argan, está certo. Creme de corpo da Soap & Glory, o Sugar Crush Body Cream. Eu amo a linha Sugar Crush da Soap & Glory e amo a Soap & Glory. Portanto, estes cremes são tão bons. Os cheiros são incríveis, a hidratação é maravilhosa e os preços também. Estes são cremes que têm 200 e 300 mililitros. Duram-vos uma eternidade, vocês só precisam de um bocadinho. Creme estica, estica, estica. Cheira muito bem, hidrata super bem e os preços são bem amigáveis. Têm tanto Maquia Beauty como Primora. Tenho aqui um cleansing balm que eu quero-vos falar. Eu vou experimentando vários produtos de limpeza, vários produtos para desmaquilhar. Este cleansing balm foi-me dado por uma amiga minha. E eu sou fanzaça da Bobbi Brown. Sou fanzaça do Enriched Mineral Face Base, aquele creme barra, primer híbrido que estou sempre a falar aqui no canal. Adoro concealer, adoro corrector. Adoro os produtos. Estou-te justamente a da Bobbi Brown. Devo dizer no entanto que, embora o cheiro disto seja incrível, embora eu adoro a marca e adoro o cheiro disto, não me surpreendeu. E isto é um produto bem puxadote. O packaging é enorme. Isto dura uma vida. Pesadíssimo de vidro. Imaginem, retira a maquilhagem. Isto era um cleansing balm rico. Ele chama-se mesmo Extra Rinse Balm. Extra Rinse Cleansing Balm. Desmaquilhante do Sorre. Bálsamo limpiador extra rico. Portanto, é um cleansing balm extremamente rico e hidratante. E deixa algum conforto na pele. Não diria resíduo, mas deixa algum conforto na pele. Que eu até não desgosto. Eu até gosto disso. Porque normalmente depois faço o double cleansing. Portanto, não me chateia de todo. No entanto, eu devo dizer que, embora... Imaginem, ele retira bem a maquilhagem do rosto. E deixa uma sensação super confortável no rosto. E um cheirinho maravilhoso. E a textura é mesmo assim, um tuosa. Muito, muito... A textura sensorialmente é maravilhosa. Mas, para retirar maquilhagem muito difícil. Tipo, máscara à prova de água. Liquid lipsticks. Ele não é forte o suficiente. Eu estou habituada a um stand-up um bocadinho mais intenso. Em termos de cleansing balms. Sendo que os melhores para mim são os da Clinique. O da Clinique, o Take the Day Off. E o que eu estou a utilizar agora, o da Emma Hardy. Que tiram tudo. E lá está. Por exemplo, o da Emma Hardy tem sensorialmente uma textura muito, muito boa. O da Clinique já não tem uma textura sensorialmente tão refinada, digamos assim. Este, nesse aspecto, mil pontos. Em termos de textura, experiência, cheiro, conforto. Mas, nem eficácia a retirar a maquilhagem. Não foi exatamente o que eu esperaria de um produto tão caro. Portanto, olhem. É um produto que eu não vou voltar a ter. E que, sem dúvida, não adorei. Tipo, não detestei, mas também não adorei. Um Fix Plus. Este era do cheiro Cherry Blossom. Já tenho... Eu tenho sempre fix plus em rotação. Tenho uma essência da Chanel, que é das poucas essências que eu até uso. Uso muito tônicos. As essências eu passo um bocado à frente. No entanto, esta já é a segunda vez, acho que eu, que eu tenho. E gosto muito. Principalmente gosto de utilizar em noivas. Isto hidrata super bem. É a essência Micro Liquid Essence da linha Hidra Beauty. É quase como um híbrido entre um tónico e um sérum. Prepara-vos a pele como um tónico, kind of. E dá-vos uma hidratação extra, um boost extra de hidratação, antes do passo do sérum. Gosto muito de utilizar a textura assim meio gel. Depois tem estas bolinhas que se desfazem e hidrata super bem a pele, sem deixar gordurosa. Aqui eu tenho um ácido hialurónico da Inkey List. Que, bem, já apareceu aqui tantas vezes que não vale a pena eu alongar mais, não é? É daqueles produtos que eu tenho sempre em rotação. Tenho o meu creme de rosto de dia favorito de sempre, que também já apareceu aqui 50 mil vezes no canal. É em textura gel. É ótimo para pelas misturas oleosas. Tem uma fórmula com ingredientes maravilhosos que eu adoro, centelha asiática. Árvore do chá. Tem também niacinamida. Ilumina a pele, ajuda com alguns cuidados de antiedade. Ao mesmo tempo ajuda com a textura, produção de sebo. É levezinho, hidrata, acalma a pele por causa da centelha asiática. Bem, é top. Este creme é incrível. Tem que ser encomendado de lado de fora. Quer dizer, por acaso agora já na Notine já é este creme, mas é bem mais caro. Assistem isto na Notine ou no YesStyle. Este creme. Eu agora vou experimentar outros. Portanto, no último ano eu acho que utilizei sempre só este. E agora vou utilizar outros diferentes que tenho aqui para experimentar. Mas este eu vou voltar sempre para este creme, porque este creme é da Best. E um serum da mesma linha. Quando eu comprei este, eles ofereceram este aqui. E este é o Tea Tree Relief Serum, que é um serum à base de árvore do chá. Que é especificamente para pelas misturas oleosas. Eles mandaram um tamanho pequenino, mas bem grande. Isto durou-me imenso tempo. Eram 15 mililitros, sendo que o tamanho full size é 30. Portanto, isto era metade. Não acho tão revolucionário como o creme. Mas se calhar porque eu tenho tantos ingredientes diferentes na minha rotina. E como eu já tenho Tea Tree incorporado no próprio creme gel. Não, sabem, gostei. Gostei da textura, mas significativamente eu não vi nada. Portanto, it's nice, mas não vou comprar. Tenho um creme de olhos de retinol de Inkey List. Este é o meu creme de olhos de noite favorito. Já tenho outro a ser utilizado. Este só uso à noite, à base de retinol. Ajuda com cuidados de antiedade. Tenho este creme da Filorga, que era um mini que eu levei até... Acho que levei este para viagem. 15 mililitros. Que era o creme Oxygen Glow Super Perfecting Radiance Cream. Creme de dia que tinha um peruladozinho, tipo, meio quase metalizado, para dar hidratação à pele, sem pesar. E tinha aquele metalizadozinho perulado que dava, tipo, um glow. Gostei, sabem? Eu lembro-me quando fiz um unboxing da caixinha que trazia este produto dizer Epá, já experimentei ano de produtos de Filorga e ainda não gostei de nada. E houve alguém que até me deixou um comentário a dizer Olha, Rita, já experimentei o creme e é muito fixe. Tenho de concordar, este creme é muito fixe. Bem, estes agora são quase tudo produtos pequeninos. Bem, sem ser pequeninos, tenho um Granactive Retinol 2% em Squalane, da The Ordinary, que eu terminei no corpo porque, entretanto, comecei a utilizar, como vocês sabem, o Serum de Retinol da Inkey List, porque queria uma coisa mais forte. Este aqui era bem fraco. Este foi o meu primeiro retinol, by the way, que às tantas eu deixei de utilizar no início deste ano, porque passei pôde a Inkey List, porque era mais forte e porque, entretanto, descobri a Inkey List e gosto muito das texturas de Inkey List. Mas é um bom retinol, principalmente se quiserem iniciar este, o Granactive 2% em Squalane. É soft, 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 soft. Eu terminei-o no meu corpo. Tenho também o meu primeiro Serum de Vitamina C da Medicaid. Este é o C-Tetra. Era de 8 mil litros, também não sei se veio numa caixa de logo fantástico, se foi num calendário de evento. Era um bom também para experimentar. Todos os produtos que eu experimentei da Medicaid até hoje, gostei muito. O Serum de Acidilurónico é ótimo. Este de Vitamina C é ótimo. As texturas da Medicaid são muito boas e a Vitamina C, como eu já disse aqui 50 mil vezes no canal, normalmente tem texturas pobres, mas este C-Tetra é ótimo. Não é tão forte quanto o que eu estou a utilizar agora. Eu continuo a utilizar a Vitamina C na minha rotina. Agora eu estou a utilizar um Serum da Paula's Choice, que é mais forte do que este. No entanto, para quem quer texturas leves, finas, de rápida absorção e uma textura sensorial boa e fácil de absorver de Vitamina C, este C-Tetra é top. Tenho também este produto da Glow Recipe, que eu adorei. É parecido ao Tonic da Paula's Choice, que eu estou a utilizar agora. Isto é à base de BHAs e PHAs. BHAs e PHAs, portanto com P e com B. Neste momento estou só a utilizar os BHAs, os com B, que é à base de ácido salicílico. Aqui também temos os BHAs. Isto especificamente é um género de tónico, sendo que este tinha uma textura. Ele chama-se tónico e é suposto a utilizarmos num momento do tónico, em termos de passo na rotina, mas este era mais tipo gel. Eu adoro o cheiro disto. Isto é cheiro mesmo a watermelon, é mesmo cheiro a melancia. Adoro os packagings da Glow Recipe, adoro as texturas e gostava, gostei muito de como a minha pele ficava. Isto ajuda imenso com a textura da pele, ajuda muito a alisar o grão da pele. Gosto um bocadinho mais do da Paula's Choice e por isso é que, para já, não vou voltar a comprar este, embora eu sei que este também tem os PHAs e o da Paula's Choice só tem os BHAs. Mas eu sinto mais coisas com o da Paula's Choice do que com este. No entanto, eu acho este produto maravilhoso. Tenho aqui alguns minis que não deu para ter grandes opiniões sobre. Uma máscara de AHAs da Balance Me, que tinha 10 mil litros. Isto deu literalmente para aí para duas vezes. Não me causou irritação, o que era bom, mas não vi grande coisa. Isto, lá está, os minis, às vezes é muito complicado porque usamos duas vezes, uma vez e é difícil ter qualquer tipo de feedback. Ginzing Serum da Origins. Este aqui eu já tive o tamanho full size, aliás, tudo da linha Ginzing eu já experimentei porque já tive em full size. E quando tinha para aí 20, 21, eu só usava a linha Ginzing da Origins e adorei a minha linha favorita deles. Este Bio Effect EGF Serum é super caro e tem uma tecnologia patenteada. toda XPTO, mas a verdade é que cheguei a segunda ou terceira vez que me calham estes tamanhos mini, mini, mini meus. Eu digo, eu tenho sempre a mesma opinião, que é, a textura é ótima porque ele absorve, é quase tipo um óleo, mas que absorve de imediato na pele, mas visivelmente eu uso muito pouco tempo para poder ver o que é que seja em termos de sinais ou benefícios da minha idade, portanto. Serum creme de retinol da It Cosmetics que, pronto, eu gostei, mas lá está. Eu preciso, principalmente produtos com retinol ativos, princípios ativos, precisamos utilizar durante meses para saber o que é que seja. Temos dois envolcros de Wild Zodrizant, o meu Zodrizant há um ano. Agora que eu estou a fazer isto ainda já posso dizer que há um ano, por acaso eu acho que no último já era há um ano. Eu adoro, não uso mais nada a não ser estes Zodrizant há um ano e tenho dois do meu cheiro favorito. Eu agora tenho outros diferentes, mas tinha aqui nesta altura ando a utilizar literalmente o meu cheiro favorito, que é o Bergamot Rituals. Mais uma embalagem de pestanas da MAC, estas eram o número 20, lá está, os tais cantinhos que eu adoro. Tem um esfoliante da Rituals, da linha Happy Buda, eu adoro Rituals. Tem um esfoliante de cabelo, este é daqueles esfoliantes para o corpo cabeludo, tipo aquele da Karastase que eu estou sempre a falar aqui no canal. Sinceramente devo dizer que o meu da Karastase, da A10 a 0, é este da Girl Gorgeous. Eu não sei, eu não sei se era a sensação fria, é que este era daqueles que fazias uma esfoliação, obviamente física, com partículas e vocês têm que fazer massagem para esfoliar, etc, etc. Mas era daqueles que também deixava-vos o corpo cabeludo frio, sabem? Não sei se tinha eucalipto ou qualquer coisa, mas a sensação de cabeça gelada não é a minha favorita, portanto não adorei este. Eu prefiro sem dúvida fazer tipo um detox esfoliante ao corpo cabeludo sem estar com um frio do caraças na tola, portanto este eu não adorei. Depois tenho aqui um creme de corpo da eSpa, este é o Bergamot & Jasmine Body Lotion, uma loção de corpo normalíssima com um cheiro bom. Um protetor solar de rosto da Rituals, este era o Ritual of Karma, com proteção solar 30, que eu gostei bastante, acho que é uma boa alternativa, por acaso eu ia dizer vegan, isto não é vegan, é cruelty free, é uma boa alternativa cruelty free, se bem que este também é cruelty free. Tenho aqui duas alternativas boas, este é mais pesado do que este, portanto eu ainda assim prefiro este, mas este também não é nada mau, tem um cheiro muito bom também. Tenho uma minimaxe de resistance da Kerastase para cabelo, esta linha de resistance é das minhas linhas favoritas sempre de cabelo. Se eu metesse no meu topo de Kerastase, está a linha Blonde Absolu e a resistance. Eu até nem acho que posso pô-las assim, eu acho que tenho que pô-las assim, porque são tão diferentes e tão boas que eu acho que preciso sempre das duas, eu não posso substituir com uma ou outra, portanto, sabem que mais? Resistance e Blonde Absolu assim. A máscara resistance é maravilhosa, esta é a Therapist, eu gosto do shampoo Therapist e da máscara Therapist, que são os mais intensos, que é nível de ilusão 3 e 4, mas também tem os mais leves, se tiverem cabelo mais fino vão com os mais leves. Temos as minhas gotinhas autobrasadoras favoritas sempre, agora ando a utilizar as da Isle of Paradise, também em gotas, as Medium, elas têm também o mesmo sistema, no entanto eu devo dizer que Ten Luxe são as minhas favoritas. As da Isle of Paradise são muito parecidas, mas o tom não é tão natural nem tão bonito. As da Ten Luxe duram mais tempo no rosto, desvanecem muito mais devagar e as da Isle of Paradise o tom é um bocadinho mais alaranjado do que as Ten Luxe, a Ten Luxe vai mesmo àquele tom absolutamente perfeito. Eu adoro Ten Luxe, eu acho que vale o extra. Eu sei que a diferença de valores entre Ten Luxe e Isle of Paradise ainda é grande e para uma coisa que é tão parecida, supostamente, mas olhem que dá, eu dou o extra porque as Ten Luxe são as melhores e quando as minhas da Isle of Paradise acabarem eu vou voltar a Ten Luxe porque Ten Luxe is the best. E durou-me um ano, by the way. Ok, por fim, antes dos meus 3 produtos de maquilhagem, tenho só que falar deste mini pote de Egyptian Magic All Purpose Cream. Isto é aqueles bálsamos de todos os propósitos, tipo Elizabeth Hour, eu digo sempre Elizabeth Hour, Elizabeth Arden 8 Hour Cream. Aqueles bálsamos ricos que parecem ser, é que dá para 50 mil coisas, sabe? Para os pés, para os cotovelos, para os orelhos, para o nariz, gritado, o que quiserem. Foi ao chá. Este de Egyptian Magic também não é mau, o de Elizabeth Arden continua a ser o meu favorito. Agora a Júnia vai brincar com isto, de certeza. Como estava a dizer, antes da Júnia me interromper, o Egyptian Magic também não é mau, mas ainda assim prefiro a Elizabeth Hour e a Elizabeth Arden. E por fim, os meus 3 produtos de maquilhagem, tenho uma máscara de pestanas da Catrice. A minha favorita da Catrice é a Iconist e esta, barata, boa. Esta azul especificamente é à prova d'água, mas vocês também têm a preta que é, portanto faz exatamente o mesmo efeito, só que não é à prova d'água, gosto especificamente desta à prova d'água. Encontrei um dos meus produtos que eu tinha que terminar no ano de 2020, eu acho que isto até era do ano de 2020 e eu não encontrava. Eu encontrei e terminei. Era o Cream Lip Stain da Sephora, no tom 01, que é aquele vermelho icónico, que lá está. Eu acho que estava nos meus produtos para terminar, não deste ano, mas do ano anterior. E eu encontrei isto numa mala, que eu já não usava há séculos. Os Cream Lip Stains de Sephora são ótimos. Eu tenho vários tons e este vermelho 01 é um vermelho absolutamente lindo, maravilhoso, duram super bem. E por fim, tenho o meu nude favorito da Tom Ford e é os Lips and Boys. Já houve alguém em algum vídeo que me perguntou se isto era um batom da mostra. Estes batons não são da mostra, isto é o full size. Só que esta linha, os Boys and Girls, que são a minha linha favorita, estes são mais mini meus, são mais pequenininhos. Especificamente este é um boy, as Girls, são assim mini meus, mas o packaging é dourado e branco. E os Boys são, eu só tenho boys, na verdade, na minha coleção, e os Boys são dourados e pretos. Especificamente o tom Evan é o melhor nude para o meu tom de pele. Portanto, eu terminei o meu Evan e é em acabamento mato. Devo-vos dizer que acabar um batom em tempos de pandemia, eu devia receber algum tipo de prémio por isto, porque não é... Não sei, eu acho que tendo em conta que eu deixei de utilizar praticamente batons desde o início da pandemia, por causa da máscara, eu acho que eu devia receber algum tipo de prémio por ter terminado um batom. É menos um batom que se vai estragar na minha coleção, portanto eu estou muito satisfeita. No entanto, já tenho um para substituir, portanto não sei até que ponto é que foi assim tão sensato eu acabar com o batom, visto que já tenho um exatamente igual. Mas este é o melhor nude para mim. E pronto, este vídeo espero que tenham gostado, espero que tenham tido um bom início de ano se estiverem a ver este vídeo já em 2022. Se estiverem a ver em 2021, espero que tenham uma boa passagem de ano. Provavelmente todos nós em casa, porque estamos outra vez naquela situação pandémica desde há dois anos. Mas bem, vamos esperar que 2022 seja o fim disto. E eu espero sinceramente que 2022 signifique que eu vou terminar mais batons. Acima de tudo, espero que tenham todos uma excelente passagem de ano e quero-vos obviamente agradecer pelo ano de apoio que me deram, tanto aqui como no Instagram, que foi maravilhoso. Espero que fiquem desse lado para 2022. Temos muitas coisas a vir a 2022 e é isto. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal e até o próximo vídeo. Tchau.